Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, vamos começar falando de um assunto que todo mundo fala, os buracos que a gente vê aí nas ruas, né? Perturba todo mundo, todos os motoristas reclamando. E a gente falou no início, quando o Carlos Eduardo assumiu a prefeitura, que ele pediu seis meses pra colocar a cidade em ordem, até que colocou, os buracos ficaram menos, né? Em algumas ruas melhoraram, mas agora parece que eles estão voltando com tudo. A Operação Tapa Buraco até está acontecendo. Existem alguns contratos, cerca de dez contratos, se eu não me engano, com empresas que fazem tanto a reestruturação de paralepípedos, como também a manutenção asfáltica, mas parece que precisa de mais. É. Operação Tapa Buraco. Esse nome é símbolo do atraso, da ineficiência, do subdesenvolvimento. Quando assumiu a prefeitura, Carlos Eduardo pediu seis meses pra atrapar os buracos da cidade e passou um ano. Nos seis meses ele não conseguiu tapar todos os buracos. Na campanha em que Micarla foi eleita, uma das peças mais importantes era quando ela dizia que Natal, aquela época administrada por Carlos Eduardo, parecia uma tábua de pirulito. E o asfalto que usavam, ela até batizou na época, asfalto sorrisal. Bota ali o asfalto, uma camada asfáltica, dá uma chuva e parece que o bicho derrete, igual a sorrisal. Né? Ele ajeitou um pouco a cidade e agora a gente vê a prefeitura anunciando Operação Tapa Buraco. Uma cidade que acabou de sediar a Copa, turística, capital, não é mais pra ter esse tipo de operação. É pra ter um departamento ou uma empresa terceirizada que sistematicamente, na medida em que um buraco surge, vai lá e tape esse buraco. No dia a dia, permanente, não é a Operação Tapa Buraco. Esse negócio é um desgaste incrível. A gente vê, algumas ruas estão completamente intransitáveis em determinados trechos pela sequência de buracos que aumentam a cada chuva e que logo no início, se tivesse sido feito o trabalho, provavelmente não chegaria a essa situação. Registre-se também que além dos buracos, pelo desgaste de material, pelas chuvas, pela fragilidade do material, tem também os buracos mais perigosos, que são aquelas bocas de lobo da caerne, que tem aquelas tampas de ferro. Aí elas foram colocadas há algum tempo atrás, foi feita uma camada de asfalto, outra camada de asfalto, e às vezes aquela parte de ferro, a tampa, fica a 10, 12, até 15 centímetros abaixo do nível da rua. Para a motocicleta, isso é... E não tem nem sinalização, devia pelo menos pintar ali de um amarelo ou alguma coisa. Aqui na Afonso Pena tem duas ou três, na Fonseca, nas ruas e avenidas mais importantes de Natal, tem esse tipo de problema. A cada camada asfáltica que é colocada, aquela tampa da rede da caerne vai ficando mais distante do nível da rua. Isso é um grande perigo e além de não precisar da operação tapa-buraco, pelo menos que essa seja a última, desse trabalho permanente de tapar cada buraco que surge, é preciso fazer uma revisão em todas essas tampas da rede de abastecimento da caerne que estão abaixo do nível da rua. E aí E aí